A CIDADE NO BRASIL Se a gente sabe, entra dentro lá de uma tenda do suor, por exemplo, eu fui lá para os Estados Unidos, numa viagem um tempo atrás, aí fui em várias nações de povos originários norte-americanos. Aí chegou um lugar que, cara, não é brincadeira não, eu estava no tambor com o neto do Crazy Horse, pensa nisso, neto do Crazy Horse, esse da profecia. Eu estava lá, tocando o tambor e cantando, com a voz dele, você está entendendo? Não existe nenhuma outra opção que não ser esteja presente e escuta. Não escuta para você aprender, não escuta porque esse momento é único. Os momentos com os nossos filhos são únicos. Só tem uma vez um ano de idade, uma vez dois anos de idade, uma vez três anos de idade, quem teve filho sabe como é que é essa história. E a gente só valoriza depois que passa, porque enquanto a gente está no processo, a gente não pensa essas coisas. A gente meio que considera aquilo um fluxo eterno e natural que vai estar sempre ali, mas não está. Essa casa que a gente vive, ela está se desfalecendo. Cem anos ela não está mais aqui. Tem que ser construído um prédio novo. Demola esse prédio e faz um prédio novo. Algumas construções duram um pouco mais de tempo, mas, em geral, você pode pensar assim. As relações afetivas, os filhos, tudo isso é um fenômeno transitório. Ele não é um fenômeno permanente. É uma condição que você está nesse momento, que o mundo samsara se colocou nesse momento.